Abertura O Homem-o-boi é um folclore dos mais importantes no Brasil, porque ele tem em quase todas as regiões do Brasil, e em cada região ele vai se adaptando. Ele tem origem portuguesa, ele chegou aqui no Brasil como história, ele era uma história contada, e aqui ele foi dramatizado e ganhou um ritmo, uma posição alegre que vem do ritmo africano. E esse trabalho em especial é mais o grupo de Pernambuco, tem o ritmo de Pernambuco, tanto que ele tem um pouco da buscação do Caboclo Lino, que é um folclore pernambucano, tem o Cavalo Marinho, que é a marchinha, que começa a ser a marchinha de carnaval, que acaba virando frevo no futuro. Eu vou apresentar o Boi Estrela! Qual é o nome do Boi? Sempre o enredo, parte do mesmo enredo, que é a Catarina, que é o coração do Boi e tal. Meu desejo é adivinhar um coração, um coração assim. A Catarina não vai ser de família, de respeito, hoje é. O que é eu aqui? O que é que tem tu aí? Estão me chamando, você só vem agora, depois cuidar do Boi, hein? O que está acontecendo? Eu tive um sonho essa noite, um sonho assim, era quase um pesadelo, coisa que me cai da cama e pariu! Nosso filho nasce ali mesmo, sabe? É mesmo? Você não acredita! Moleque, calma! Cuido dele, lavo ele, dou comida pra ele. Oxe, o patrão gosta disso! Ah, é isso aí! Mas bichinho aí eu fico arretado! Retado? Mas fica arretado, mas fica arretado que só vem aí no diabo da frente! Olha! O meu boi morreu, que será de mim? Manda buscar outro raninha lá no Piauí! E o boi morreu! Eu me abanho transmета à caçoeira, sentada na pemira do rio. Colheço lívio, ei, colheço lírio, é! Colheço lírio, mãe, três da nosso montá! Colheço lírio, ei, colheço lírio, vai! Colheço lírio, mãe, três da nosso montá! Minha sereia é montar cuida Minha sereia é montar cuida Na monta do mar Aonde ela virá Na monta do mar Minha sereia é montar cuida Minha sereia é montar cuida Na monta do mar Aonde ela virá Aonde ela virá Tá morto, boy? Eu descobri, eu sou médico Tá morto, boy Tá sofrendo aqui no meu ouvido Que era pra enfiar o dedo no piopó do bolo Não! Música 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 Agora eu voltei a minha origem mesmo Comecei a trabalhar com cultura popular mesmo Eu gosto, me divirto E eu sempre trabalhei com cultura popular Desde criança Porque eu sou bonequeira Música 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 E depois agora Depois de uns dez anos pra cá Eu me dediquei mesmo a cultura popular As minhas origens Até porque eu me divirto muito cantando Música 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 É uma coisa alegre Porque a pulsação das danças folclóricas Que é o ritmo africano Ele tem uma coisa a ver com a batida do coração Então você vai mexendo com a articulação Você vai brincando Você vai se divertindo Que tem um pouco a ver com a dança de roda mesmo De criança Uma coisa infantil De brincadeira De... De alegria Música Falando de alegria Tem uma coisa que no final A gente chama todo o pessoal que está assistindo E que está participando Porque é um... É interativo o espetáculo A gente... Nós convidamos todos pra cantar ciranda Pra dançar dança de roda Pra cacuriá Porque... Pra brincar também Pra se divertir junto com a gente Música 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 Esse trabalho Esse Boa Meu Boi Foi uma iniciativa do grupo Como Lá em Casa Que foi o grupo... Que é um grupo fundado pela Noemi Scaraveli E eu dirijo o trabalho Trouxe junto o grupo Trapiá Que é um grupo de pesquisas de músicas folclóricas Nós pesquisamos... Nós pesquisamos o Boa Meu Boi O Maracatu Nós montamos um Pupurri de todos esses... Esses... Esses ritmos Música Música Juntou-se a nós um grupo de idosos com quem eu trabalho Que vem de uma tradição oral mesmo São pessoas de várias regiões do Brasil E tenta em São Paulo sobreviver e ter um espaço de lazer Ser feliz, brincar, cantar e passar pra frente toda essa tradição oral Música Música Porque eu acredito que a arte salva Ela salva quem faz a arte O artista, então o público não pode deixar de ser só público Ele tem que estar brincando junto, ele tem que estar participando Música 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 Agora, já deu a noite, já rompeu a hora, vem meu banho bonito, vem meu banho.